Não posso rir, mas com... Leite. GO GO! I see you whining and grinding A bonnet pool I see you whining and grinding Leite. I can't laugh. Leite. I can't laugh. I can't laugh. Não posso rir. GO GO GO! I can't laugh. I can't laugh. BOOO! 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 OLE OU! aflac me segue lá no insta eu não m so rire mais com Guaraná Jesus gu구 gu O que é isso? O que é isso? EA Sports, do a day E o que é isso? O que é isso? É Leon, eu acabei de sucesso em extricar a minha subject O que é isso? 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 ... Me segue lá no Insta Não posso rir Gogog O que é isso? 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 Segunda O que acontece com o pé? O que é isso? Ai, chave, fã! Me segue lá no Insta Não posso rir mais com pêpes No Japão é extremamente proibido que os filhos olhem pras mães e falem Flamengo! Fã! 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 OÔM A Mande ideia de bebidas e um salve pros novos membros NÃO POSSO RIR XT Oh, que peixe é esse, velho? Ai, que susto Cês mandam pra mim, pelo amor de Deus Ah, não, não, essa moto aí não valeu Que isso? Que isso, Sonic? Meu vídeo não Me segue lá no Insta Não, posso rir mais no Dia das Mães Oxi, vai acordar Levanta, vai pra escola Tapão na boca Ih, FIFA Ó, de bro Caramba O cara todo Realístico O cara abriu uma porta Cuidado, é o gato bandido Ele vai roubar a fofura e a nossa carteira Carros O que que aconteceu aqui? Não, posso rir G-GOLO Caramba, que peixe Caramba, que peixe Ró O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, mano Esse pão é meu inimigo Não Eu não sei porque Que O que aconteceu? É o reio disso Puxo Tá rindo? acho que o macaco encarnou no gato a mulher rodando com um gatinho caraca tadinho olha o gatinho correndo de ladinho isso é maldade as vozes não para meu deus deixa o like evolution o macaco dando na velocidade 2 mano do whatsapp nossa o cj mano nossa traumatizou o bichinho tadinho velho o gato a cara de desespero do bicho calculou direito meu deus mano vai devagar vai devagar cara pelo amor de deus nossa ainda meteu um frango nossa se eu beber água engasgo moleque meteu um caraca